Olha só, e nesse vlog como a gente fala de cultura e traz indicações de conteúdos diversos, a nossa repórter Laura Parente visitou um dos bares mais conhecidos do centro de Teresina. Eclético, alternativo, que hoje em dia toca de tudo. Já sabe qual é, Victor? Eu já sei qual é pelo perfil da Laura. Pelo perfil dela, né? Bem esquitista, assim, bem alternativa. Então compara com a gente aí na reportagem. Oi, meu povo! Meu nome é Laura Parente e olha só, hoje eu tô aqui no centrão de Teresina, tô no coração do centro de Teresina, pra gente fazer um rolê muito massa essa noite. Vocês querem saber pra onde é que a gente vai? Que lugar que a gente vai conhecer? Pois vambora! Hoje a gente veio visitar um lugar que particularmente eu adoro, eu mesmo tô aqui sempre. É um lugar super eclésico e toca funk, toca forró, toca sertanejo. E hoje vai ter samba. Vai ter não, já tá tendo samba. Bom, vocês já sabem onde é que eu tô, eu acho que pelo quintal já dá pra reconhecer. Hoje vocês vão passar comigo uma noite na Casa Barro. A Casa Barro nasceu em dezembro de 2018 e desde lá não parou mais de crescer. A gente tinha uma vontade de trabalhar tanto com essa parte de arte, de arte do corpo, com perfuração corporal e com tatuagem e também com a produção cultural da cidade. A gente queria botar uns cinco meses pra atender as pessoas, enquanto uma pessoa se tatua, se perfura, vai esperando sentar, tomando uma cerveja. A gente não tinha ideia da proporção que ia se tornar, né? A Casa Barro foi andando com as próprias pernas. A gente começou, era só esse quadradinho aqui, ó. Esse pergolado do pé de uva até os freezers, era só esse quadradinho, o bar. E lá na frente era o estúdio. A gente teve uma ideia de que poderia ser legal, que poderia ser uma coisa bacana. Primeiro, porque Terezina já acaricia muito de locais alternativos, tinha muita coisa fechando na época também. O centro tava... É, o centro apagado, né? A gente criou esse amor pelo centro, pelo salve, né? E a gente viu o quanto que apagado tava, né? E aqui tudo é motivo de festa. Tem bingo também, que esse cidadão aqui é o bingueiro, o cara mais estourado da cidade, aparece em todo evento. É o bingueiro! Eu lembro que a gente ficou, quem vai fazer o bingo? Quem vai fazer o bingo? Aí o Thiago olhou pra mim, quem vai fazer é tu? Aí eu, eu? Como assim ele é? Quem vai fazer é tu? E tem gente que conheceu esse quintal, se apaixonou pelo espaço e nunca mais deixou de ir. Foi aqui que eu conheci amizades, desfiz amizades, enfim, tem muitas histórias aqui. Então é um lugar que é familiar pra mim, pra mim é a casa mesmo, sabe? É a extensão de um lugar que me acolhe na noite desde muito tempo. Muito mais que apenas um bar e um lugar de lazer, a Casa Barro também é um local de valorização cultural e que busca dar espaço e visibilidade para os novos artistas. Assim como aconteceu com o Seu Bira, que há três anos se encontrou nos palcos de Teresina. Eu encontrei na Casa Barro um espaço de valorização da minha arte, do que eu faço, da minha música. E acho que o que mais fidelizou o público foi que eu não faço só uma coisa e um repertório. Acaba que a cada semana, se você ver, eu vou estar fazendo um repertório diferente, eu vou estar fazendo um estilo diferente. O sucesso de um dos maiores bares da capital se dá também pela sua forma de chamar o público pelas redes sociais. Apenas em seu Instagram, a Casa Barro contabiliza mais de 40 mil seguidores assíduos e engajados. Recentemente a gente iniciou um projeto chamado Casinha Apresenta, que é um projeto de valorização de tudo o que é nosso. Convidamos alguns artistas daqui de Teresina que fazem música autoral e gravamos vídeos para soltar durante o ano, sabe? Assim, mostrando o trabalho desses artistas que nos atravessam aqui na Casa Barro. Minha gente, eu já falei com tanta gente hoje aqui na Casa Barro, o que me deu foi sede, eu acho que eu vou tomar um drink. Eu vou falar bem aqui com o Felipe, Felipe que trabalha aqui na Casa Barro. Felipe, tu trabalha aqui há quantos anos? Dois anos. Pronto, pois de drink tu entende, não é? Sim, com toda certeza. E aí Felipe, qual é o drink que mais sai aqui na Casa Barro? É um drink autoral chamado BR Abrol. Pronto, pois tu vai fazer esse aí para mim que eu vou experimentar. Ah, minha gente, olha aqui, olha, o meu drink já está, é pronto. Eu vou já experimentar, mas antes vou perguntar bem aqui para o Felipe. Felipe, tu falou que é o drink mais feito aqui, o que mais sai na Casa Barro. Me conta um pouquinho sobre ele, o que é que vai nesse drink delicioso. O BR Abrol é um drink autoral da casa, então ele vai com xarope de cajuína que a gente mesmo produz, sumo de limão, esminofi e para dar aquele tchan, uma boa cajuína. Tudo! Eu amo cajuína, gente. Olha, agora eu vou experimentar aqui, eu vou dar um golinho. Muito bom, gente, delicioso. E é isso, bora ver mais o que tem aqui na Casa Barro. Bora! No rolê sempre bate aquela fominha e lá na Casa Barro só o que tem é a opção para comer. No cardápio você encontra sanduíches, batata frita, panelada, caldinho de feijão, tem de tudo por lá. E olha só, o caldinho é muito especial porque o pessoal pensou, bom, eu estou no bar, tal, ressaca, né? Então nada melhor do que um caldinho para acabar com a ressaca. Amanhã ainda é sexta-feira, tem gente que trabalha. Então bora experimentar aqui um caldinho. Eu acho que já está bom, né, minha gente? Bora finalizar por aqui, meus amigos já chegaram, já estamos esperando e eu acho que já está bom por hoje, né? Beijo e até a próxima. Perfeita, perfeita, Laura, em seu habitat natural, a nossa nova repórter aqui estreana em grande estilo. Amiga, muito obrigada. Você entregou tudo o que a gente estava esperando de você, né, Vitor? Exatamente, viu super a cara dela a Casa Barro. Amei, amei. Então fiquei até aqui também como indicação do antenado.